E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, mais conhecido como Estádio Pacaembu. E aqui a Praça Charles Miller. É isso aí pessoal, hoje dia 26 de abril de 2021, agora são exatamente 12 horas e 46 minutos. A Avenida Descendo, lá embaixo, Avenida Pacaembu, e hoje vamos estar atualizando vocês a linha 6 Laranja, futura estação Angélica Pacaembu. Olha só que bacana pessoal, canteiros de obra que vem seguindo um bom ritmo, como vocês estão vendo, há todo vapor aí. Muitos operários em horário de almoço, mas mesmo assim a gente vê uma boa quantidade de operários, seguindo aqui o ritmo, muito bom pessoal. Olha só o braço dessa máquina, realmente o operador aí está de parabéns. Olha a habilidade que o operário tem para fazer a escavação e encher o caminhão aqui com um braço gigantesco desse aí. Realmente é uma obra que chama já a atenção, né pessoal. E eu já queria estar atualizando vocês há um tempo, né. Estamos seguindo aí, mostramos no vídeo anterior, a PUC Cardoso de Almeida, né. Essa estação aqui, ela fica entre a PUC e a Higienópolis Mackenzie, ela fica aqui no meio. Essa estação pessoal, ela vai contar com 58 metros de profundidade. Como a gente vem chamando a atenção de vocês, a linha 6 Laranja, ela tem uma média de profundidade de 46,5 metros. É a maior média de profundidade do metrô de São Paulo. E ela vai também contar com a estação mais profunda do metrô da América Latina, que é a Higienópolis Mackenzie, com 69 metros. A PUC Cardoso de Almeida, com 61 metros. A Angélica Pacaembu, que é a que nós estamos mostrando no vídeo, 58 metros de profundidade. E as máquinas aqui seguindo a todo vapor, como vocês estão vendo. Hoje aí, uma segunda-feira, o primeiro dia útil e de trabalho, né. Então, um dia bonito aí de sol, como vocês estão vendo nas imagens, né, os operários no fundo ali do poço, fazendo todas as preparações aí de trabalho. Uma máquina aqui do lado, né. Pessoal aí seguindo o bom ritmo, como a gente vem sempre destacando, né. Essa rua do lado é a rua Itápolis. Subindo direto, ela chega lá na Consolação, Rua da Consolação. Que também fica próximo da Estação Paulista da Linha 4, Consolação da Linha 2 e Clínicas da Linha 2. Fica tudo nesse entorno aqui, entre 2 quilômetros e 3 quilômetros, pessoal. Voltando, sentido contrário do vídeo, como vocês viram aí. Também fica próximo do cemitério do Capacá, perdão, pessoal, do Pacaembu, da Consolação, perdão. Cemitério da Consolação, né, o cemitério do Araçá. Fica todos nesse entorno aqui, dessas, desse local aqui, dessa localidade aqui do Pacaembu. E também o pessoal vem me perguntando bastante, né, sobre obras no estádio aí do Pacaembu. Que segundo algumas pesquisas que eu fiz, eu não estava inteirado do assunto, né. Parece que uma empresa privada vai estar tocando essas obras. Mas que no momento, pessoal, as informações que eu tenho, é que parece que lá foi judicializado. Uma vez, mais uma obra aí, sendo judicializada na capital. Que parece que eles vão derrubar uma parte da arquibancada, pra estar construindo um prédio lá dentro, né. E parece aí que associação de moradores, né. A gente sempre acompanha aí e vê os inscritos aí comentando sobre essas associações de moradores frescais aí. Que eu batizei de frescais dessas regiões aqui. A gente já conhece o histórico deles, né. Então, é isso aí, trazendo pra vocês. Então, fica ligado no vídeo, pra não perder nenhuma informação. Será que tem obras lá? Então, a gente vai descobrir. Vamos acompanhar aqui. Daqui a pouco, a gente dá um pulinho lá, pra conferir. Tem obras. E desde já, pessoal, queria agradecer a cada um de vocês. Hoje, já passamos a marcas de mais de 13 mil inscritos. Não poderia deixar de agradecer a cada um de vocês que vem acompanhando. Que vem comentando. Que se inscreveu no canal. Que acredita no trabalho que a gente vem divulgando aqui. De estar deixando vocês mais inteirados de tudo que acontece de obras na cidade de São Paulo e nas suas mediações. O estádio lá, do lado. Olha só que imagem bacana, pessoal, do dia de hoje. E é isso, pessoal. Peço a cada dia o apoio de vocês. Sempre estou deixando o link lá das ajudas no canal. E já peço a ajuda, uma das maiores que você pode dar aqui. Pra que a gente possa continuar a cada dia a estar registrando mais obras. E estar evoluindo com mais conteúdos de qualidade para vocês. É estar aí interagindo nos vídeos, comentando, deixando aquele like. Assistindo aí algumas propagandas. Se possível, ajuda bastante. Para que a gente possa estar adquirindo um novo equipamento aí. Pra até estar ajudando, né? Que eu como eu posto dois vídeos por dia. É muito puxado. Só para vocês terem uma ideia. Não é fácil fazer renderizar vídeo 4K. Ainda mais a 60fps. E ter uma máquina que possa fazer, aguentar fazer essa edição, né? Realmente o investimento não é pouco, pessoal. É alto. E esse tipo de... Infelizmente, esse tipo de trabalho. Tem mais chances de dar errado do que dar certo. Porque o investimento é alto. E muitas das vezes o retorno não compensa. Então, por isso que vocês não vêem muito desse tipo de conteúdo. E eu estou trazendo aí pra vocês, sempre em primeira mão. Como que andam as obras. Então, isso é muito importante. Nos ajuda aí com o seu comentário. Com o seu like. Que isso fortalece aí. Para que a gente possa alcançar mais inscritos. Mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Que está sempre trazendo aí qualidade para vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado mesmo. A cada um de vocês. Sem vocês isso não seria possível. E olha só que imagem bacana aqui do estádio. Paulo Machado aí. O nosso famoso Pacaembu. Que a gente espera que em breve, né? Possamos passar essa fase. Para que podemos aí estar nos socializando um com outros aí. Como fazíamos alguns anos atrás aí. Que infelizmente essa pandemia aí tirou o direito, né? De estarmos confraternizando aí. E é isso, pessoal. Olha só que imagem bacana aí. Pelo que a gente está vendo nas imagens, né? Não há obras algumas aqui. Parece que é verdadeiro lá o... Sobre a parte de judicialização. Mais uma. E deixa aí nos comentários o que é que vocês estão achando. O que é que vocês esperam disso aí. Eu acho que esse tipo de obra agrega muito, né? Tira aí o peso do Estado de estar investindo em educação, em hospitais. Nesse tipo de obra gigantesca aí. Como de parques, né? Que a gente vem e trouxe aí o último vídeo do Parque Ecológico do Tietê. Para quem não viu, vale a pena conferir. É muito bom a área lá. Você que nunca visitou, vale a pena a sua visita. E olha só, pessoal. Realmente, né? Esses locais que recebiam grandes públicos, né? Vim sofrendo aí com esse mais de um ano e pouco aí de pandemia, né? O que assolou a humanidade, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Que a gente peça a Deus que esse período possa passar rápido. E vocês se cuidem, viu? Cada um de vocês não espere governo fazer alguma ação, porque eles trabalham com números. Para você, para mim, para você, a gente é só um número. Então, nunca espere de ninguém, de nenhum governante, que ele vai ter algum compromisso com sua vida. De nenhum mesmo, viu? Para não falar assim que eu estou defendendo algum lado. Na verdade, eu não... Político, eu não defendo nenhum lado. Para mim, ele só pertence a um lado só, né? E é isso, pessoal. Quero mais comentar sobre isso, que eu não quero mais estragar. Não quero ter oportunidade de estragar o vídeo. O que a gente veio trazer para vocês é o futuro e o andamento das obras aqui, que vem seguindo um bom ritmo da linha 6 Laranja. E deixa aí nos comentários o que vocês estão achando. Essa região aqui é uma região muito boa, né? Uma área nobre aí da capital. Fica entre, como eu falei, Genópolis, Marquense, né? O próximo das regiões aqui, central da Paulista. Seguindo essa rua direto, você chega lá na Consolação. Esse trânsito aqui subindo, ó. E como eu falei, tem mais três estações aqui nas proximidades. De mais ou menos de 2 a 3 km. E a gente vê aí o bom ritmo que vem seguindo as obras, né? Daqui do Angélica para Caimbu. Para quem não sabe, aí são 15 estações, né? Ligando a Brasilândia a São Joaquim. E vai contar ainda com 18 postos de ventilações. Essas obras da linha 15 aí. Um investimento de mais de 15 bilhões. Segundo o governo do estado, é a maior obra da América Latina no momento. As obras da linha 6 laranja. Que vai empregar 9 mil empregos direto. Vou deixar o link na descrição. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar vocês com aquelas imagens. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Falou, pessoal. Tchau. 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 Tchau.